O Ministério do Comércio e da Indústria se realiza também o Internacional Trat de Iatinauim. O Ministério do Comércio e da Indústria, Nino Pereira, o governo que desenvolve a economia e arrailara pode transformar o produto local em produtos de Iatinauim no mercado. A gente tem uma organização e conectividade para os investidores que estão se realiza. A gente tem orgulho, a gente tem um produto orgânico, e não tem valor econômico, mas não tem valor. A gente tem um produto orgânico, a gente tem um produto orgânico. A gente tem um produto orgânico, a gente tem um valor econômico, mas não tem um produto orgânico. A gente tem um valor que a gente tem uma exportação, mas a gente tem um produto orgânico, com certeza. A gente tem um produto orgânico, a gente tem um mercado orgânico, mas a gente tem um produto orgânico. Nino Pereira acrescenta o produto local, não é? O espaço para Inangama no Grupo Potencial Cira atua apresenta produto local em cada município, no produto artesanato ou de acesso ao mercado. A gente tem um membro da Organização Mundial do Comércio, no dia 26 de fevereiro. A gente tem uma integração econômica em nível regional, no mercado. stunned, no mercado... Agora, podemos aproveitar. Pode gravar ideais, não é? O funcionário, se não é que não é que a gente tem conhecimento, a gente aproveita. Ou então, a gente tem que ter aqueado animal, a igreja, a mão, a bebida, e a gente tem que ter rendimento, a gente tem que aumentar a economia. Porque, seja nos Estados Unidos não estão incríveis, mas a gente tem que ter aqueado como uma mudança, que precisa ser. Mas a gente tem que ter aqueado de atenção com a gente, e estar a ideia de um município com a gente, para ter aqueado, a gente aproveita. E o mercado, principalmente, a gente aproveita, e o produto nos criaram. O enseramento para o produto local é o município de Dili, ou o ronolo recém-lima, ou o ronolo fulano é, no cada município, o seu produto potencial será, pode demonstrar o enseramento para o referência. Dito Silva, Dímen.